E hoje nós estamos aqui nos estúdios da TV Búzios com o professor Gilberto que é um professor que trabalha com plantas medicinais, é um formador de opinião e também tem uma grande ligação com a literatura, principalmente na cidade de Rio das Ostras Professor, seja bem-vindo aos estúdios da TV Búzios, é um prazer te receber aqui Obrigado, eu também, é um grande prazer estar aqui com vocês pra nós falarmos de questões que vocês se interessam, né, que possam contribuir também Hoje nós vamos fazer um trabalho aqui bem diferenciado que vocês já estão acostumados a fazer, a ver, né A gente vai falar sem pautas, vamos trocar ideias sobre assuntos diversos, sobre cultura, sobre literatura, sobre informação Professor, sei que você faz um trabalho bem bacana dentro da UFRJ, no campus lá de Macaé, né Muita juventude, galera entrando calorada Sei também que você tem um grande respaldo, né, teve um período que você trabalhou na administração lá da universidade Fala um pouco sobre esse período, qual é o reconhecimento dos estudantes quanto a sua pessoa dentro dessa instituição? Ok, o campus UFRJ Macaé, ele é novo, ele tem 10 anos E eu fui o primeiro diretor eleito pela comunidade no nosso campus Hoje nós somos quase 3 mil pessoas, 11 cursos de graduação Eu dou aula no curso de farmácia Ligado às plantas medicinais e agora às plantas, que são as plantas alimentícias não convencionais Isso é muito interessante, semana passada me foi apresentado caruru, cara Isso E comi, fizemos um omelete de caruru, nunca tinha feito também, fui lá pra cozinha, preparei refogadinho, que delícia Caruru é muito rico em ferro, né? É, ele é rico em minerais em geral Minerais em geral Caruru é uma planta que tem a ver com nossos índios, os índios americanos comiam caruru As nossas avós, bisavós faziam pratos com caruru Pra ter uma ideia, até 1900 nós tínhamos 10 mil plantas no mundo que serviam então como alimentos E hoje, em 2018 e anos atrás, nós temos dessas 10 mil plantas, o comércio segregou E nós temos no máximo 170 plantas comercializadas como alimentos É mesmo, de 10 mil só 170 plantas, tem plantas nascendo no Quintock, a gente nem sabe o que serve pra comer A maior parte das plantas Olha aí, o pessoal reclamando que não tem mistura, que não tem o que comer lá É, o caruru é um deles É, e é boa, muito gostoso, vale a pena Que os incas, os aztecas utilizavam, que é uma planta galactagoga, ou seja, pra pessoa que tá, a mãe que tá amamentando Faz com que nós tenhamos mais leite nessa fase da alimentação Viu mulherada que tá aí, ó, amamentando, coma um caruru, porque faz ter bastante leite pro bebê e fica forte E tá tendo uma boa aceitação de tudo isso, né, hoje eu ministrei um curso que tinha uma plateia cheia no domingo à tarde Olha, isso é muito interessante mesmo Vai ter uma agora em Búzios também Então, fala pra gente, já deixa a dica aí, professor, não vamos perder essa oportunidade, galera Búzios fez um contato comigo É, e vai acontecer um evento aqui, me parece que é o dia 24, onde eu vou estar ministrando um mini curso De duas horas ou quatro horas, tô acertando isso ainda Pra falar especificamente sobre punks No final, a gente vai deixar aí o contato aí do professor, pra poder a gente ver e conseguir saber sobre esse curso aí, que é muito interessante Vou falar um pouco também sobre... Sobre as plantas medicinais, só um... Aham, sim, por favor Pode ser? Ou, quer isso, com a vontade Eu trabalho desde os anos 90, com o Placimento de Sinais Tive acesso a trabalhar nas duas últimas farmacopéias Então, na quarta edição e na quinta edição da farmacopéia brasileira Eu trabalhei com algumas plantas que hoje estão inseridas na nossa farmacopéia Pra mim foi um grande prazer Pô, prazer conhecer uma pessoa que faz parte de uma farmacopéia e que escreveu um artigo que vai ficar pra história Isso é... Pra história, é E plantas como pitangueira, que tem aqui em Búzios Outras plantas, oiabeira, arueira, todas estão na farmacopéia brasileira Nós temos mais de 70 plantas que são genuinamente brasileiras ou que estão na cultura do Brasil Como a camomila, o boldo, que está na nossa farmacopéia Professor, e essa ciência não é nova, né? Ela é uma ciência bem antiga, mas que foi um pouco deixada de lado durante um tempo, né? Porque você citou aí a pitangueira Eu me lembro de quando eu era menino, a minha mãe dava banho na gente de pitangueira quando estava com febre E funcionava Eu dei banho nas minhas filhas com pitangueira pra baixar a febre e realmente funciona A pitangueira tem uma substância com o nome de pitanguina A pitanguina é um sucedâneo da quinina E a quinina é tradicionalmente utilizada como um antifebril Então realmente funciona A pitangueira é uma planta, as folhas da pitangueira, né? Coletadas e fazendo como deve ser feito Nós podemos fazer como tu fizesse Na forma de um remédio Ou então pela indústria farmacêutica na forma de um medicamento Tem plantas que a gente pode utilizar como remédios Tem plantas que há necessidade de se utilizar internamente com uma babosa Somente na forma de medicamento Só pra gente esclarecer pra nossos telespectadores Diferença entre remédio e diferença entre medicamento Remédio é tudo aquilo que não tem um controle de qualidade Não tem uma exatidão, uma precisão nas quantidades E não tem um farmacêutico assinando a eficácia Por exemplo, uma garrafada, um chá é um remédio Então é feito pelos familiares Pega a planta ali que tu tens no teu convívio Medicamento é um produto elaborado por um profissional Que requer o rigor das miligramas Que requer o rigor de um tratamento de 14 dias E em primeiro lugar vê a eficácia e a toxidez Então eu citei a babosa A babosa é uma planta que como remédio se utiliza externamente Internamente ela pode trazer uma toxidez muito grande Não pode ingerir a babosa Não pode a não ser que seja por prescrição médica Sobre tais quantidades por tanto tempo Então gente, pelo amor de Deus Esses vídeos aí na internet que vocês veem de tomar babosa Que é bom pra isso, bom pra aquilo Professor estudioso está dizendo aí que não é bom ingerir babosa Pegou no pé, bateu no liquidificador e bebê Não, 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 não Vai ter toxidez nos rins Vai ter uma ziquezira brava Pode ser que da primeira semana não, no primeiro mês não Mas seguramente vai ter problema nos rins Então babosa não pode, não pode Bom, ficou essa dica aí muito importante Da parte aí de conhecimento acadêmico Que o senhor bota pra frente Lá na UFRJ No campus de Macaé Agora vamos pra segunda parte dessa entrevista Fala um pouco sobre a questão da literatura na sua vida Que eu estou sabendo que você está organizando aí Uma feira literária lá em Rio das Ostras Uma semana literária Conta pra gente um pouco sobre isso A sua experiência e a sua origem também Que a gente não falou sobre a sua origem Você não é daqui da região dos lados Vamos começar então pela origem Isso Eu sou um gaúcho que moro aqui há 10 anos Vim da cidade de Santa Maria Onde já trabalhava com prontos medicinais Na universidade que a gente tem a sigla carinhosa de UFISM Universidade Federal de Santa Maria A primeira do interior do Brasil Que bacana Vim de lá então Lá eu trabalhava com museografia em museus Na parte de plantos medicinais E outras exposições museográficas a gente fez E depois trabalhei diretamente com a farmácia industrial No laboratório de controle de qualidade Controle botânico de qualidade de plantas Que é a farmacobotânica Vim pra cá Como professor da FRJ E continuei o trabalho com plantas medicinais Agora no último ano O que aconteceu foi de que um jornal da região me procurou Eu comecei também a escrever artigos de uma coluna quinzenal Então artigos de assuntos diversos Não ligado a essa parte acadêmica Mas ligado a questões como turismo Estupro Questões diversas assim que acontecem no nosso dia a dia Nas nossas cidades Questões filosóficas como Afinal das contas O que é a vida O que é a vida É uma pergunta A deixar pra todo mundo pensar O que é viver Então a gente comenta ali E foi um ponto muito interessante Que eu estava comentando agora há pouco Não tinha ideia Imaginava que talvez umas mil pessoas leiasse Por ano são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata Descoberta precocemente A doença tem 90% de chance de cura Ajude a mudar essa estatística Compartilhe a informação de que cuidar da saúde Também é coisa de homem Batemos números como 25, 35, 40 mil pessoas lendo esses artigos E em todo o mundo Espanha, França, Portugal, Rio de Janeiro, interior e capital Esses artigos Mesmo os grandes do sul Esses artigos, eles se encontram onde? Esses artigos tem um domínio no jornal Que é o debate De Rio das Ostras E eu penso Fazer uma coletânea E lançar um livro sobre eles Por aconselhamento de várias pessoas Inclusive do pessoal do jornal Afoiamos Obrigado Os textos em geral Apesar de se tratar de assuntos Alguns pesados É a maneira de escrever Eu tento trabalhar de uma maneira mais leve Nesse sentido também Esse ano agora Dia 1º De dezembro Vou lançar dois livros da minha autoria O primeiro é Sobre plantas medicinais É um livro todo aquarelado Onde tem as plantas em aquarela E também tem textos curtos Com linguagem popular Qual o nome do livro que vai ser lançado? Para as pessoas conseguirem identificar O título do livro é Sobre plantas medicinais Sobre plantas medicinais Aguardem, vai ser lançado Tem uma introdução do assunto Falando de colheita, pós-colheita E cultivo das plantas E mais 50 plantas Então Que trata-se ali Como ginkgo biloba Camomila Boldo Aroeira Essas plantas do nosso dia a dia A maior parte Acredito São bem conhecidas Então Agora a gente está já lançando também O segundo livro Que trata de plantas Como eu vou fazendo palestra Que ali a gente vai vendo Que tem interesse das pessoas Abacate, carambola Essas plantas Abacaxi Essas plantas Que o pessoal fica me perguntando Tá aí Abacaxi Como é que é isso? Carambola Imagina a quantidade Imagina a quantidade de perguntas No almoço Que as pessoas fazem Quando você fala Que eu entendo de planta medicinal Aí eu já pergunto É a caixa da cebola E o outro não sei o que E esse abacaxi aqui Na hora do almoço Digere meio E tal Ajuda Imagina que Deve ser uma disseminação De conhecimento A todo tempo É A gente Além de Eu tenho gosto De falar sobre isso Sim Gosto Gosto do que eu faço O meu trabalho É uma coisa Que é muito gratificante Para mim E daí nós fizemos Esse segundo livro Que trabalha Mais 50 plantas E que leva o título De Mais Sobre plantas Medicinais É bom Vou terminando de escrever O terceiro Vai ser uma trilogia Com mais 50 plantas Que deve ser lançado Ano que vem Então o título é Um pouco mais Sobre plantas Medicinais Viu? Três livros Vai ser lançado Primeiro em dezembro O outro está sendo encerrado Já foi encerrado Também vai ser lançado E o terceiro livro Está em encerramento Está em encerramento Até julgo do ano que vem A gente lança Então aguarde aí Galera Para poder saber mais Sobre plantas medicinais Isso é muito importante Onde vai ser lançado? Na Frick Na quarta edição A Frick é a festa literária Cultural de Rio das Ostras Está na quarta edição Esse ano está fazendo Uma homenagem A um grande brasileiro Na minha opinião Que é o Chico Buarque E então Tem várias pessoas Que estão lançando livros Também na Frick Ano passado eu participei Não lancei livro algum Mas percebi que muitas pessoas Aqui da região Lançam um livro mesmo É uma feira As pessoas vão É muito gratificante Tem várias atividades Lá também vou dar um curso Que é sobre As plantas medicinais Da cultura afro Que bacana Vou trabalhar Porque as vertentes Das plantas medicinais Ou é o colono Ou é o índio A grande maioria Como abacaxi É coisa de índio Caruru é coisa de índio É um legado indígena E tem também As plantas que são legado Do povo africano Babosa E outras plantas mais Então a gente tem que Vou trabalhar essas plantas Muito bacana Muito bacana Muito bacana Muito interessante Muita cultura E raiz E ficou convite O pessoal está batalhando Então para trazer Várias dessas questões Nesses três dias Que é o final de semana Semana, sexta, sábado e domingo Dia 30 Dia 1º e 2º de dezembro Ele veio o meu pensamento Que ia perguntar E se eu bora Ah é? Eu mesmo E a gente vai estar lá Com os braços abertos Para que todos Venham Um bom programa cultural Na região dos lagos Numa cidade maravilhosa Que é bem bacana mesmo O Rio das Hoas Recebe a gente Geralmente muito bem Que bom Tenho certeza Um prazer Conversar contigo Com todas essas representações Com todas essas atividades Com esse conhecimento Semeando conhecimento Com relação às plantas medicinais Que é tão importante Para a nossa sociedade Para o nosso bem estar Uma vez que a gente vem Discutindo também O que é a qualidade de vida O que é a saúde E se é o remédio Ou a qualidade de vida em si E eu acho que através Dessas suas palestras Dá para se entender bastante Que a qualidade de vida Prevalece sobre a saúde Isso Eu acho que a gente Já está indo para esse encerramento Talvez Talvez sim Talvez Normalmente Tem tempo para trocar ideia O mais importante Que eu acho Que eu gostaria de falar Da saúde É a saúde nossa do planeta Então no meu segundo livro Eu tenho um texto Que é A alegria Das maçãs O giro das maçãs Então é uma pessoa Que está com uma maçã Na mão Girando E por que a maçã? Porque a maçã Proporcionalmente Na casca vermelha Tem a ver com Os nossos continentes E toda a parte branca Da maçã Ela tem a ver com o que está Dentro desse planeta Terra E ela E ela Essa pessoa fica girando A maçã na mão E vendo o que se fez No planeta Nesse nosso tempo Curto que nós temos aqui E a saúde desse planeta Trabalhando Um planeta em meio Por ano Por ano Desde 2015 No mês de agosto De 2015 A gente chegou A esse ponto De desequilíbrio E esse ponto É um retrocesso Sem volta Então o nosso planeta Ele entra Em colapso No ano de 2015 E agora em 2018 A gente consegue ser Mais agressivos E vamos a 1.8 planetas Planeta, desculpa Por ano 1.8 planetas por ano Quando você fala 1.8 planetas O planeta por ano É o consumo de madeira Em desmatamento É a poluição dos rios Do mar Da sujeira que a gente descarta Da forma que a gente Constrói Tudo isso A responsabilidade A gente consome tudo isso E o planeta não consegue Gerar mais do que um planeta por ano Então a gente está A gente está consumindo Muito mais Do que o planeta consegue Se refazer Preocupante Muito preocupante Isso aí Para nós que estamos aqui Na cidade de Balneários Tem significado também No aumento das marés No abatecimento global Certamente Então galera que mora em Guzzi Região Fica ligado Porque o ponto Está em colapso Mas existe alguma forma De tentar frear isso? Remediar É a nossa obrigação Então por isso que eu escrevi Esse texto E o texto vai O mais importante O mais importante Saber é isso Para quê? Para nós frearmos Isso aí Eu acho que a contribuição Das panques A contribuição Das plantas medicinais A contribuição Do Gilberto Como cidadão De você Como cidadão É essa questão É nós preservarmos Para que nós venhamos Ter um planeta Um tanto saudável Para os nossos filhos Para os nossos netos E isso não é conversa De ecologista Vergista Mas é conversa De um cidadão Que se interessa Pelo planeta Sim Se a gente está consumindo 1.8 planeta por ano E 10 anos Como é que a gente vai estar? Não vai ter mais planeta É preocupante Muito É preocupante Eu quero continuar vivendo aqui Eu não tenho vaga Lá em Marte Para morar não A gente tem que fazer Alguma coisa O planeta Ele começa a entrar Em agonia Ele vai agonizar E quando acontece isso Em loja planetária Ele vai tentar Se reorganizar Ele vai tentar Se reorganizar E é por isso Que acontece As marés chegando Para cá Um outro continente Que começa a surgir Na África Todas essas questões Pequenininhas Daqui e dali E a gente vai somando E vê que realmente Nós afetamos muito Nós temos Um outro continente Que é um continente De plástico No nosso planeta É É É Eu vi uma campanha Esses dias Uma pessoa Me mostrou Uma campanha Do Greenpeace Que é uma imagem Daquela Que cara O que eu estou fazendo Do que a gente vive Uma tartaruguinha Dentro de um copo Com gelo E um canudo De plástico Enfiado Na boca Da tartaruguinha Remete ao que você está falando Sobre o mundo De plástico Que a gente tem Que está navegando Sem freio Pelos oceanos E é uma coisa Que a gente não vê Porque não está aqui Em burros Não vai vir das rostas Mas está no nosso oceano Está no nosso planeta Então é isso aí Natural limpo E natural Mas e a responsabilidade Dessas pessoas Como que elas podem contribuir Dá um papo reto para eles Uma coisa muito simples Assim Que eu costumo fazer O lixo Que a gente produz Eu coloco no meu bolso É uma bobagem Mas se todo mundo Fizer isso Essa bobagem Não vai ser mais bobagem Como o poeta diz Um sonho Que é sonhado sozinho É só um sonho Mas quando é sonhado Por dois, três, quatro Vira a realidade Então isso é um ponto fundamental Um outro ponto fundamental Que eu também costumo fazer E as pessoas não se dão Conta, Denise Mas alguns amigos meus Também fazem É de No mercado Na ponta do caixa Pegar o menos Menos quantidade de saco Plástico possível Então o que dá para colocar Em dois sacos Eu tento agregar tudo Num único saco E digo O planeta agradece Ah, com certeza E na praia Também Se tiver algum plástico Alguma coisa assim Recorre Pelo menos três Toda vez que fores na praia Recolher três plásticos É uma campanha Se a campanha é internacional Recolha três plásticos No teu caminho Tu vai estar dando Uma grande contribuição Para o teu filho Vai estar dando Uma grande contribuição Para o teu neto Para as próximas gerações Mas quando o professor Diz para recolher É para tirar da praia E levar para a lixeira Gente, não adianta Botar em montinho Dentro da magna Na areia não Não adianta não Já esqueci do alinhão O pessoal ali Que faz a limpeza Faz a limpeza Mas o lixo Que você levou É seu Então, por gentileza Leve para casa E se ele não for seu também Cata lá Seu filho agradece A tartaruguinha agradece Os bichinhos do mar Agradece De verdade Isso aí Professor Foi um prazer Conversar contigo TV Búzios Fica muito Lisonjeado De receber uma pessoa Com tanta influência Com tanto estudo E com tanta informação Para passar Para os nossos telespectadores E amigos E agradeço mesmo Toda vez que precisar Só chegar Fala com a gente Que a porta está aberta Eu agradeço muito A oportunidade Quem agradece Sou eu Até porque Não estava nada Preparado Foi uma conversa Nossa Informal Mas desde aqui A minha gratidão Acho que por isso Que me botaram Para fazer essa reportagem Que é tudo no improviso Que bom Prazer Muito grande Fazê-lo Eu sou o repórter Tio Léo Esse é o professor Gilberto E nós estamos Na TV Búzios Uma filiada Do portal Brin Cada vez melhor Tio Léo Música Obrigado.